Pessoal, notícia muito urgente. Partido PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou de apresentar uma forte ofensiva contra Rodrigo Pacheco. Então, o Partido Liberal, PL, acabou de confirmar nesta segunda-feira 16, a candidatura de Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, à presidência do Senado Federal. Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a decisão foi tomada após reunião que contou com a participação dos senadores Carlos Portinho, Wellington Fagundes, além do líder do PL na Câmara, o deputado Artineu Cortez. Então, segundo nota do PL, o progressista e os republicanos apoiarão a candidatura de Marinho. Abre aspas, o senador eleito Rogério Marinho, do Partido Liberal, será o candidato de oposição à presidência do Senado, com apoio do PP e dos republicanos. Segundo explicou o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, após reunião que contou também com os senadores citados. Abre aspas, Valdemar elogiou a trajetória do ex-ministro e disse que o Senado precisa neste momento de uma nova liderança. Já Marinho vai mostrar aos senadores que está pronto para o desafio e tem os votos necessários para vencer o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, já ao final da reunião, eles gravaram um vídeo sobre a candidatura de Rogério Marinho. Então, pessoal, vale lembrar que o atual presidente da Casa é o senador Rodrigo Pacheco. Aliados de Pacheco, ouvidos pela CNN Brasil, sob reserva, calculam que ele tem, no momento, entre 55 e 60 votos dos senadores pela sua reeleição à presidência da Casa. Lembrando que é preciso ao menos 41 votos favoráveis para ser eleito presidente do Senado.